Me abraçar Parece que você é um fantasma Nessa casa te ver ou não te ter Não tá mudando em nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Me abraçar Ao mesmo tempo eu não me sinto abraçada Você me beija E ao mesmo tempo eu não me sinto Parece que você é um fantasma Nessa casa te ver ou não te ter Não tá mudando em nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Ana Catarina Anna Catarina Música Se não valorizar, com certeza cê vai me perder Embora eu te ame sim, eu juro não vou suportar Ver você me enganar, cansei de perdoar Se liga no que eu vou dizer, me amo mais do que a você Porque você esnobou meus sentimentos, depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amar tanto assim Porque toda vez que eu te aceitava, você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar, vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar, vai me perder Pense bem, não sou mulher de perdoar Comigo se não deu bye bye Chega, não te quero mais Desculpa, mas eu sou assim Não te deixo pisar em mim Se liga no que eu vou dizer A Ui Music Barreira Produções Porque você esnobou meus sentimentos, depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amar tanto assim Porque toda vez que eu te aceitava, você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar, vai me perder Pode ter a certeza Você Mas se não valorizar, vai me perder Entreguei o coração Você brincou Foi tudo a ilusão Pra mim Sempre foi assim Sinto muito meu amor Mas o seu tempo acabou Por que você esnobou meus sentimentos, depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amar tanto assim Porque Toda vez que eu te aceitava, você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri calada Vai me perder Vai me perder se não valorizar Eu amo, amo você Mas se não valorizar, vai me perder Pode ter a certeza Valorizar Você Mas se não valorizar, vai me perder RG RG Paredão Todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Se alguém perguntar Seja confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deja confidencial E fica comigo Deja confidencial E fica comigo Deja confidencial Fica comigo Fica comigo Deja confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Jessinho Paredão Doutor Paredão Elvis Paredão Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicada, louca, inconsequente Os meus desejos você finge que não vê Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer Do que me ver chorar Do que me ver chorar Pagar por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo E é bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais me enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Tony Paredão Tô com o novo hit do Brasil Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que me ver chorar Pagar por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo E é bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais me enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Esse é pra tocar em todos os paredões Esse vão paredão Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai Segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Não deu valor Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Tente entender Dessa vez é pra valer Vai Segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Um dia você vai lembrar Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Estação do Arrocha e Top Arrocha Esquece, viu? Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolher Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na tua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolher Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido de cê ter um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Já que cê não quer sair como ruim da história Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido de cê ter um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Aguinaldo Paredão Toca o novo hit do Brasil, viu, bebê? Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade E ainda sai morrendo Também já fiz isso Eu já morrei em batom pela cidade A janta paga minha saudade Eu tento, mas não acha alguém do nível Só acha amor incompatível Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui uma trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Mas ainda não é tarde Eu já morrei em batom pela cidade Eu já morrei em batom pela cidade A janta paga minha saudade Eu tento, mas não acha alguém do nível Só acha amor incompatível Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui uma trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Aninha te chutou e tava lá no auge Eu fui uma trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, mas ainda não é tarde Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois lucros Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cama a suar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois lucros Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cama a suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Vamos juntos Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos Tão carente Por que você não cola do meu lado Esquece os grilos todos do passado Vem viver comigo e ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixa logo eu ser sua namorada O resto do destino é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que prazer já vem vindo Sorria nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos Tão carente Por que você não cola do meu lado Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixa logo eu ser sua namorada O resto do destino é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando Sorria que o nosso amor tá tão lindo Sorria que eu estou te filmando 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 Quando ela te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ela te evitar Você me liga e fala bem Eu vou correndo te salvar Se ela te fizer chorar Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, eu cuido de você Então chora no meu colo, bebê Com ela de tristeza, comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, eu cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ela de tristeza, mas comigo é de prazer E o mal de acabar é que ficamos acabados Assim ligeiramente alcoolizados Chega dói Confira o modo e lembra de alguém Querer um abraço e saber que não tem Chega dói Saudade é mudo e não diz quando vem Eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega dói Chega dói Chega dói Querer um abraço e saber que não tem Chega dói Saudade é mudo e não diz quando vem Nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega dói Que se explora o mundo lá fora Então vem cá Faz daquele jeito, faz a cama balançar Quando beijar minha boca E deixa o coração falar O que tiver de ser será Vem cá Faz daquele jeito, faz a cama balançar Quando beijar minha boca E deixa o coração falar O que tiver de ser será Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado já tá tudo O teu cheiro no meu quarto E já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado O teu cheiro no meu quarto Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira E o esqueminha do final de semana Agora é esquema pra vida inteira Eu sou só dele agora De sábado até a sexta-feira É que eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo Dentro do meu coração É que eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo Dentro do meu coração Outro do meu coração Outro do meu coração Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto